A startup Biolambda criou uma linha de equipamentos que emitem radiação ultravioleta C para descontaminação de objetos, superfícies e ambientes, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Um desses equipamentos é o UVMask para descontaminação de máscaras de proteção N95 ou de tecido. Em cinco minutos, a tecnologia pode desinfectar até quatro máscaras. Já a versão manual do equipamento é utilizada para a descontaminação de objetos e equipamentos em consultórios médicos. Com apenas um segundo de exposição à radiação ultravioleta, é possível inativar mais de 99% dos vírus. Outro equipamento foi criado para desinfectar ambientes, constituído por uma câmara de inox. O ar é sugado e descontaminado com uma altíssima intensidade de luz ultravioleta. A empresa é apoiada pelo programa PIP FAPESP. A empresa é apoiada pelo programa PIP FAPESP.